O Zé Adorado aqui com esse normal já, sem nenhuma pressa clara, a seleção do lado da Nando, em cobrir essa experiência, e os outros já mostrando o abatimento, mas temos uma renda futebol, nessa Copa do Mundo do Improvável, Copa do Mundo do Vá, Copa do Mundo de récord de campos marcados, Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL